Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga, apresentação José Carlos de Luca. Olá meus amigos da Rádio Web Fraternidade, estamos aqui José Carlos de Luca na nossa Conversa Amiga, esse papo semanal que a gente tem. Espero que você se encontre bem e que a nossa conversa possa te ajudar a viver melhor. Eu estava pensando no que ia conversar com vocês e observei, estava olhando para mim mesmo, quantas vezes a gente está esperando muito dos outros, esperando muito da aprovação dos outros, da companhia dos outros, do apoio das pessoas, da aprovação, do elogio, daquela força que os outros vão nos entender, que os outros vão nos compreender. E muitas vezes isso não acontece, né? Em muitos momentos a gente se decepciona, se frustra, porque aquilo que a gente esperava daquela pessoa não veio, aquela aprovação, aquela companhia, aquele entendimento, aquela força, não veio. E a gente fica bravo, frustrado, carente. E aí eu fui percebendo que como a gente ainda é muito dependente do outro, a gente ainda sofre muito, tem muita expectativa, sobretudo em relação àquelas pessoas mais próximas, filhos, pais, companheiros, irmãos, familiares, amigos mais próximos. A gente espera, né? Espera muito, às vezes idealiza que essas pessoas sempre vão estar ao nosso lado, dando o melhor para nós. E muitas vezes isso não acontece e, de certa forma, isso é compreensível, porque todo mundo aqui na Terra é imperfeito, é limitado. As pessoas são limitadas, tanto quanto a gente também é limitado. Nós não temos todas as virtudes, nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente consegue dar o nosso melhor, nem sempre a gente está atento àquilo que o outro está precisando. Às vezes a gente está muito perturbado também, nem presta atenção no que o outro, de repente, está esperando da gente. Então, por isso que Vinícius de Moraes chegou a dizer que há muito desencontro na vida, nem sempre. Embora a vida seja feita de encontros, o que acontece é que há muitos desencontros. E esses desencontros acabam frustrando a gente, desanimando, murchando. Mas isso a gente não tem como evitar. Porque a convivência humana, no nosso nível de evolução, ainda é de seres, né? Seres humanos, seres com potencialidades, com virtudes, mas também com impossibilidades. Com limitações, tanto quanto a gente também tem as nossas limitações. Então, eu creio que um jeito bom de a gente poder lidar com isso de uma forma mais inteligente, de uma forma que a gente não sofra tanto, sabe? Esperar um pouco menos. Esperar um pouco menos dos outros. Esperar um pouco menos dos outros. Sabe, não alimente grandes expectativas, porque grandes expectativas vão gerar grandes frustrações. Se vier aquele apoio, se vier aquele abraço, se vier aquela palavra, se vier aquela compreensão, ótimo, legal, muito bem. Mas saiba que muitas vezes isso não vai acontecer. E que isso não nos frustre tanto. Sabe? Então, vamos diminuir um pouco essa espera dos outros e vamos esperar mais da gente? Vamos trabalhar mais a gente com a gente? Vamos fazer pra gente aquilo que a gente está esperando tanto do outro? Não acontece com você? Nossa, gente, a gente fica esperando uma palavra boa. Esperando que o outro nos faça alguma coisa. Mas a gente não dá uma palavra boa pra nós. Às vezes, pra nós, a gente faz tantas críticas. A gente não age com a gente do mesmo jeito que a gente espera que o outro faça. Então, que tal a gente começar... No fundo, no fundo, é praticar aquele ensinamento de Jesus. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes, está faltando esse ti mesmo pra nós, né? A gente não se ama e quer que o outro nos ame. A gente não se trata bem e quer que os outros nos tratem. A gente não se considera e está querendo que o outro faça isso com a gente. Acho que é meio injusto isso, não é? Injusto. E, no fundo, no fundo... É algo fora do controle. Porque eu não consigo controlar o que o outro vai fazer, vai dizer, vai pensar. Se o outro vai estar de bom humor. Se o outro vai acordar bem. Se o outro vai entender bem. Como é que está o outro? De repente, o outro está azedo. Está nervoso. Está com problema. Está... Sabe? Não está conseguindo nem dar pra ele. E eu estou esperando que dê pra mim? Isso é palco de tanta discussão, de tanta frustração. Então, o jeito, sabe? Não é não ignorar mais os outros, não. A gente está convivendo, né? As trocas são importantes. Mas que a gente não fique tão dependente dessas trocas. Que a gente se abasteça mais. Que a gente se curta mais. Que a gente seja um bom amigo pra si mesmo. Que a gente tenha uma palavra boa pra nos dar quando a gente está no fundo do poço. Porque a gente tem aquele diálogo com a gente, né? Quando você está no fundo do poço, o que você fala pra você? Você tem uma palavra legal pra te levantar? Você tem uma palavra amiga pra dizer pra você? Olha, hoje não foi um bom dia. Hoje você não estava legal. Mas amanhã é outro dia. Amanhã você faz isso de um jeito diferente. Vai dar certo. Não se culpe tanto. Não seja tão cruel com você. Porque nós vamos estar com a gente pro resto da vida. Os outros são companhias passageiras. Estão com a gente hoje. Fica um tempo. Depois vão. Mas conosco, assim, pela eternidade, é eu comigo. Então que essa relação comigo seja uma relação mais amorosa. Seja uma relação mais amiga. Seja uma relação que me impulsione a coisas boas. Que eu me trate do jeito que eu espero que os outros me trate. Que eu esteja bem comigo. Que eu, sabe, me pacifique por dentro. Que eu me estimule, que eu me elogie. Que eu bata palmas quando eu fizer uma coisa legal. E quando eu não fizer, sabe? Que eu tenho uma palavra firme, mas não uma palavra cruel. Que eu tenho uma palavra de esperança, de transformação. Uma palavra que me estimule a fazer melhor. Acertar melhor da outra vez. E é desse tratamento, sabe? Quando a gente começa a se tratar melhor, se tratar bem. A gente vai se sentindo melhor. E aí é muito provável que os outros passem também a nos tratar melhor, né? Quando a gente se respeita. Os outros nos dão respeito. Agora, se a gente, sabe, não se respeita. Não sabe respeitar os nossos limites. Não sabe dizer não. Não sabe dizer, ó, até aqui você vai. Daqui pra frente não dá mais. Isso é um autorrespeito tão importante. E parece que a pessoa, então, olha que ela reconheceu, né? Que a gente também tem limites. Ela passa também, necessariamente. Muito provavelmente, é também respeitar. Então, espero que essa nossa conversa, né? Seja um início de uma amizade legal de si para consigo. É no auto-amor, na auto-aceitação, na amizade. Que tudo começa. Que tudo melhora. Que tudo vai pra frente. Tenho uma conversa amiga agora com você. Grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Você acompanhou na web rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação, José Carlos de Luca.